Fala pessoal do YouTube sejam bem-vindos ao canal eu sou Marcelo estamos de volta com Oxygen Not Included na nossa base do Hardcore Plus e temos já uns peixinhos né já estão aqui já estão comendo do alimentador ou seja já começa a rolar uns ovos de pacu aí então o ideal é o que é que eu tenha pelo menos uma incubadora né é dedicada para eles aqui nessa parte aqui é do lado esquerdo ou do lado direito deixa do lado esquerdo conecta deixa eu ver acertei certo uma incubadorinha aqui é com o mesmo sistema de automation né tem que abraçar os ovos né com todo respeito mas no tempo certo né não é qualquer hora é assim não é bagunçado que você abraça os outros ovos coloca aqui coloca aqui pronto isso aqui já me garante aí que eu consiga fazer o se a ciclagem aí dos pacos aí eu coloco ainda aqui por cima um ponto de soltura eu posso por aqui tá eu posso pôr o ponto de soltura aqui que o pacu cai lá embaixo se eu não me engano cai lá embaixo e se não cair também eu quebra esse bloco aqui depois não tem problema acho que por enquanto aqui é isso né isso aqui já resolve nosso problema então ovos de pacu aqui provavelmente vai ser esse pacu aqui tá vai ser o pacu tropical porque tá quente a água então já pode poupar incubar mas o certo é ter pelo menos uma incubadora para cada tipo de pacu porque por mais baixa que seja porcentagem pode acontecer por mais baixa que seja e aqui pode soltar todos os tipos de pacu certo com isso a gente finaliza aqui por enquanto a parte dos pacos eu copiar aqui as configurações e pronto até aqui por enquanto tá bom é a água continua sendo removida daqui então que eu preciso agora o sistema de refrigeração já tá bombando né a água está chegando aqui no sistema a 12 graus já deve ter resfriado essa área aqui tá resfriado então eu vou até eu isolar essa parte aqui tá a parte do hidrogênio e até isolar bom mas eu mudei de ideia vou deixar assim e aí dá uma resfriada aqui por cima o mais importante é que a banheira agora está abaixo de 37 graus tá então isso quer dizer que ela tá funcional também agora tá só aguardando os duplicante vir para 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 se limpar e deixa eu ver aqui eu tô com uma sobra aqui de água aqui desse reservatório essa água tá quente ela tá 78 ela sai oitenta tá mas ela tá 78 graus ali deixa eu ver aqui para baixo eu poderia jogar essa água para cá já ela tá muito quente e tem água aqui também já para levar para lá ó eu teria que abrir aqui para essa água escoar mas aí os duplicantes ganhariam acesso para cá e eu não quero isso eu vou colocar colocar esse bloco aqui de volta e tirar esse aqui depois certo os meus trajes aqui deixa eu ver como é que tá a situação tá fazer a entrega pode fazer a entrega aqui todos os trajes eu acho que já estão todos fabricados e aqui pode ligar essa energia aqui sem problema nenhum é certo e depois a gente faz alto no momento oportuno né fazemos aí a devida automação fechar eu vou pegar essa aqui de volta que eu ia fazer uma coisa aqui desistir e apesar que eu posso entrar aqui arrancar toda essa areia né deixa eu só quebrar aqui ó ó ó e aqui eu consigo fazer isso aqui ó até aqui até aqui até aqui e até aqui eu consigo sair arrancando todas toda essa areia aqui pronto vai ficar toda essa areia no chão e aí fica mais fácil né porque aí já vai diminuindo essa essa massa quente aqui em volta de qualquer maneira eu teria que escavar a areia então tá tudo ok vamos continuar aqui fazendo os ajustes aqui né aqui ó essa área que eu preciso colocar bloquinhos aqui para travar né para os bichos não dessa forma esse bloquinho esse bloquinho vai me atrapalhar aqui pode plantar também e aqui também ah ele vai dar que não tem a semente porque eu peguei a laga fruta e não a laga fruta seca né aí eu tenho que ou plantar manual copiar e colar tem a fazer assim ó para funcionar e aí eu copio e colo essa aqui porque não tem a semente da laga fruta né só tem a semente da laga fruta seca só aí já plantou é perfeito então essa aqui é uma sala tá então a partir de agora somente duas criaturas são permitidas aqui aqui e aqui e aqui é certo é eu preciso laçar o excedente se eu laçar agora vai ser levado para onde vai ser levado para cá e vai virar carne que é uma ótima né então vamos já laçar o excedente o laço excedente aqui e aqui já já ele vai fazer o laço e aí começa já esses daqui já vão começar a virar comida e os que estão aqui embaixo se tiver e tem tem um pequenininho aqui ainda mas acho que é porque eu não coloquei é coloquei sim mas deixa aí não tem problema não deixa até acumular não é ruim não então aqui vamos trazer aqui hidrogênio e eu finalizar logo esse airlock onde tem hidrogênio aqui para remover aqui ó e aqui sub 10 hidrogênio depois eu jogo um de oxigênio tá bom tá bom tá bom já tá levando lá e um de oxigênio será que tem disponível ou já soltei todos acho que tem é cada botijão são 25kg né nada levou todos os botijão de uma vez peraí deixa eu tirar aqui para sobrar um de oxigênio e aí eu já finalizo esse airlock aqui ó hidrogênio aqui e oxigênio agora ó alguém já tá vindo trazer agora eu já posso trancar isso aqui certo e isolar esse canto aqui e tá pronto essa parte aqui mas na verdade essa bomba sobe né aqui vai passar de 95 graus então tem que ser a bomba no mínimo de amálgama de ouro e a gente finaliza com o caninho aqui energia energia já vou colocar o cabo condutivo já que depois eu não vou mais entrar aqui então já põe o cabo condutivo o cano também já poderia ser diabático mas não vai me influenciar muito aqui não deixa eu ver aqui se já foi gás beleza já foi é eu vou até cancelar aqui para levar de volta esse oxigênio só preciso desses dois aqui ó aí alguém vai vir buscar isso aqui colocar um bloquinho aqui é que se eu pôr o bloquinho aqui ele perde o acesso para lá e vai ser obrigado a ir por cima tá problema é deles eles se viram isso aqui não precisa mais pode desmontar energia beleza deixa eu ver se eles já limparam aqui a área do não ainda não tem muitas tarefas para ser feita e essa não é tão importante estou usando carvão já 138 toneladas de carvão é que eu tô trazendo todo o carvão para cá aí tá dando uma segurada aqui né porque eu tô fazendo esse movimento aqui ó de trazer o carvão para cá mas não precisava né era só plugar direto aqui mas é porque aqui estão vindo os ovos também e aí os ovos caem aqui mas esse aqui pega tudo menos os ovos mas tudo bem deixa eu ver se esse cara aqui tá comendo não tá né por longe do alimentador eles vieram para o lado da água poluída esses malditos essa água salgada aqui deixa eu ver que eu posso aprontar aqui vou copiar esse cara e colar aqui né para trazer para cá já o oxigênio excedente os trajes aqui tá tudo certo é uma mocura perdida aqui só laçar tá e para quem ficou em dúvida que eu ia aprontar nessa área aqui é o seguinte meus amigos nós vamos fazer aqui um complexo aqui de de moradia vamos meter um BNH aqui famoso CD HU caramba quanto de óxido de carbono acumulado aqui é como é que isso aqui vai ser vamos trabalhar da seguinte maneira para começar eu acho que eu vou remover essa área aqui ó talvez eu consigo convencer um duplicante a vir para cá e aí eu removo a parte de trás talvez ele fique preso deixa eu ver aí funcionou ah como é que ele fez isso não acredito não é possível mano que ele conseguiu fazer aquilo se fosse para fazer não faria né para ficar preso de verdade ele teria ignorado e teria feito o que ele quisesse beleza aqui já está tudo funcionando é só finalizar esse fio aqui aí boa o fio mais importante ele não construiu isto feito só fazer o isolamento que é daqui para cá para cá e aqui depois né terminou toda a parte dele já está até bombeando essa outra bomba eu vou deixar aqui né para ela inclusive deixa eu até dar um PLEARS aqui ó para tirar a primeira parte de baixo aí depois eu só conecto de volta eles vão perder o acesso ali mas se eu abrir aqui eles conseguem entrar de volta e aí essa área aqui eles não vão conseguir trabalhar então eu sou obrigado a botar algumas escadas aqui assim em volta e aí eles conseguem fazer todo esse serviço no tempo deles né e aí essa área já está isolada ó esse cara aqui voltou a trabalhar esse cara aqui não era para estar resfriando a base não deixa eu ver aqui ah sobe aqui hum eu não retirei o loop né quer dizer eu retirei o loop daqui ó isso aqui é salmoura então depois disso essa salmoura desce certo e já entra no meu sistema aqui eu já deveria descer resfriando né eu vou fazer diferente ó como isso aqui só desce frio então eu vou usar isso aqui para resfriar essa área toda vou aproveitar já vou despirocar aqui ó pimba olha aí o meio de fortuna isso vem para cá aqui eu já trabalho com um caninho aqui radiador hum pode ser radiador tudo deixa eu ver aqui quantos andares tem porque eu faço uma aí vai aqui volta por aqui é mais importante é resfriar de baixo para cima porque de cima para baixo eu já estou resfriando então acho que só de passar aqui por baixo é o suficiente ó nessa área aqui porque a água vai vir até aqui ó então vou passar ele por aqui ó ele vai vir por aqui vai passar por aqui vou pôr uma ponte aqui para ele não passar dentro da água vai resfriar isso aqui tudo aqui e aí quando chegar aqui ele volta a secar no adiabático porque aqui ele vai ter gasto toda a temperatura dele né então aqui ele volta adiabático na verdade não precisa voltar né eu só plugo ele aqui ó não faz sentido aqui é só plugar aqui porque esses dois caras aqui já vão começar o trabalho e aí a saída dessa água fria eu posso mandar já para cá ó e aí já começa já a fazer a troca de temperatura daqui do da parte de baixo da base deixa eu ver aqui tá os malditos erraram o caminho aqui mas não tem problema não certo aí vai ter toda essa troca de temperatura e já já a gente vai começar a ver essa parte aqui e do desse laranja para o amarelo né do amarelo para o verde e espero que pare por aí não quero que chegue no azul não as pesquisas estão paradas mas nós já podemos fazer isso aqui agora tá com tranquilidade eu digo que já pode ser efetuado isso aqui já o reator eu vou pôr o reator aqui para ser a primeira pesquisa porque eu tenho algumas pesquisas científicas que eu tô pegando na tela né então eu vou colocar ele por último tá então agora a pesquisa vai voltar a atorar aí inclusive deixa eu colocar um alto coletor aqui tá vendo galera essa é a hora que você com calma você começa a fazer os ajustes de pequenos detalhes que tem na base e tal não os cara os cara fica desesperado não tem que colocar o bloco tem que ai tá feio os canos tão mal passado e não sei o que não sei o que mano isso não faz perder o jogo você não vai perder a base por causa disso tá local local feio cano base bagunçada isso não faz você perder a base mano o que faz você perder a base é comida e oxigênio e calor né calor também faz você perder a base comida e oxigênio faz você perder a base mano é só isso que você tem que se preocupar com estabilizar estabilizou aí você tá livre aqui ó perfeito tudo já no chão essa mucura aqui depois vai ser laçada no momento oportuno e vamos acelerar o processo desses canos aqui ó chegou a hora de eu começar a ir atrás do que? olha essa salmoura ela vai passar por aqui e esse cano aqui ele ainda vai tá meio essa água vai tá ainda meio fria né eu podia aproveitar e dissipar esse calor aqui ainda nossa acabei com meu chumbo infelizmente tinha uma bolha de água aqui em cima aqui ó aí não tem o que fazer né tem que levar acho que faltou uma ponte aqui em algum lugar aqui ó a ideia é que fique com água até essa altura aqui tá inclusive deixou até descer essa saída aqui ó pra cá ó aqui eu já posso abrir ó e aí vai cair essa água quente aí eu já vou misturar também com essa outra água que tá sobrando aqui é vamos colocar o que? uma prioridade? é vou puxar aqui ó puxa até aqui uma saída aqui não dá pra pôr aí né Marcelo pôr aqui uma saída aqui de líquido esse líquido vai passar direto até lá embaixo perfeito e aqui ó aquela pontezinha macetosa pra puxar a prioridade dessa água e trazer pra cá e corta aqui porque assim é melhor vamos ver se eles já estão terminando aqui é que o chumbo tá meio longe né bom agora com este novo acesso por aqui é que tá vindo esse calor aqui né a ideia era fechar pra sair somente por aqui ó fechar aqui de volta esse calor tá vindo pra base e essa porta era pra tá aberta valeu umas 300 vezes e não abri a porcaria da porta mano tá transferindo temperatura de lá pra cá olha o tanto de comida já certo eu acho que dá pra começar a ajustar a parte elétrica né a minha dúvida olha o tanto de minério que ainda tem aqui desse lado aqui fazer o seguinte ó eu já tenho uma escada aqui mas seria mais fácil pegar por aqui né por dentro da base ó esse calorzinho aqui acho que não vai me atrapalhar não fazer assim pra pegar isso aqui rapidão ó já derruba logo todo esse material pronto isso aqui não era nem pra ter deixado aqui né mas eu tava no desespero pra fechar logo aqui aqui e aqui não vou quebrar nenhum cano não né vou quer ver? já quebrei sua besta você acabou de zoar toda sua ai meu deus do céu vai quebrar aqui também não isso aqui não isso aqui eu fui ligeiro desculpem aí pelo barulho aí cidadão de bem aqui deixou ó o que que tá acontecendo aqui ainda bem que quebrou atrás putz olha que sorte quebrou aqui atrás também aí ficou tudo parado ele não se junta porque não tem nenhuma das duas saídas pra ele ir atrás ó aí ficou parado tudo de um quilo aqui que se não ia ter ia juntar tudo ia quebrar tudo isso aqui eu tenho que voltar aqui pra consertar esse cano eu deveria trocar esse cano na verdade né aqui dentro vai tá tudo a mesma temperatura mas eu vou ter que voltar aqui tá não tem jeito voltar por aqui ó que aí não escorre pra lá tem que voltar aqui só pra consertar esse cano por causa desse vacilo pronto já fizeram de volta e aí aqui eu ganho acesso a toda essa área na verdade eu vou escavar né eu vou escavar e vai descendo tudo a temperatura aqui não vai passar né porque vai passar um pouquinho mas tudo bem beleza e aqui eu começo o processo de escavação derrubando todo esse minério no chão ó o ovo de mucura aqui ó acho que já começou a limpeza aqui ó já deve ter já virou churrasco já o cidadão já já virou churrasco deixa eu ver quanto falta de carvão ainda pra sair daqui já foi os dois primeiros andares ó deixa eu fazer um filtro aqui apesar que não faz sentido tal fazer o filtro porque é é perigoso isso aqui ó porque tá entrando água que não é poluída aqui ó nesse sistema aqui se ele entrar no filtro tudo bem mas se ele não entrar no filtro me prejudica ó já começou a descer água fria já só que ela parou aqui porque esse cara aqui ainda não tá funcionando como eu falei eu tenho que mexer na parte elétrica deixa eu só fazer o seguinte ó essa água aqui eu posso filtrar junto com essa na verdade essa água aqui ela pode entrar aqui já direto ó porque ela não tem água salgada na composição e aí eu corto aqui ó e põe esses dois caras pra funcionar alguém ficou preso parabéns lucas meu deus mesmo só me dai zé pronto deveria pegar essa área pra mim e fazer uma área de lançamento aqui né é verdade vou isolar essa área aqui pra mim até aqui mais ou menos até onde vai risco da base até aqui ó é aqui ó assim cheio de carne lá dentro e aqui a gente começa a trabalhar a limpeza quanto eu tenho de areia no chão deve ter umas 400 toneladas né no chão 340 fora o que tem no mapa ainda disponível então eu já venho notando aqui que eu tô com um pequeno problema de perda de prioridade energética né eu preciso que a energia dessas bombas aqui não acabe né e quando acaba a energia porque ela tá vindo depois dos transformadores a prioridade sempre é dos cabos de alta tensão na rede elétrica então tudo que tá ligado nos cabos de alta tensão vão funcionar primeiro tá então o ideal mesmo é que eu troque isso aqui ó o é que eu coloco um cabo um espero que não zoe aqui o meu é um adaptador aqui espero que não entre oxigênio pra lá e aí eu vou plugar esse cara aqui opa tem fio aqui Marcelo tira isso fora e vou já meter o pliers aqui sai um pouco de hidrogênio mas não entrou oxigênio o importante é não entrar oxigênio e esse aqui desconecta aqui e aqui a gente conecta aqui assim dessa forma acho que tá proibida a entrada deles aí pronto dessa forma a gente para que esse problema da bomba depender da energia externa pra ligar né dela ficar com a prioridade aí nos cabos é aqui é construção aí ô meu filho você foi entrar por que que você não construiu é tudo bem vai vou deixar passar dessa vez só preciso que você extermine esses cabos aí obrigado agora ninguém mais entra por aqui acabou acabou pronto aí agora eu tenho a prioridade da tá vendo eu tô com 37 kg de hidrogênio aqui ó só que as bombas quando elas dão essa falhadinha aí zoa todo o meu esquema aqui né eu posso colocar mais bombas aqui dentro também agora para ajudar nessa essa puxada de hidrogênio e talvez dobrar a minha área de produção de energia a hidrogênio só que eu deveria tirar esses caras daqui é que a situação aqui é a seguinte essa água tá vindo numa temperatura boa para eu jogar ela lá para baixo já que a água daqui ó né eu tô aproveitando todo o escorrimento da água por aqui ó que vai trocando temperaturas né tá vendo aqui começa muito quente o vapor vira água água muito quente vai escorrendo tá vendo trocando temperatura com bioma e aí quando chega aqui chega na temperatura tem uma temperatura agradável já 55 graus não é agradável né mas é uma temperatura ok que é uma temperatura que dá para trabalhar então acho que eu já vou tirar isso aqui daqui qual outro local que poderia passar isso deixa eu continuar aqui isso aqui que é um projeto que vai rolar aqui nosso cdhu vai rolar aqui porque eu preciso trazer energia para cá e eu tô enrolando demais para isso já esse cara aqui esse cara aqui ele tá com a carga de 5 mil watts né mas é porque só funciona de vez em quando né não é tudo que tá puxando isso esse fio não existe falta estação de pesquisa ah o supercomputador tirei fora colocar ele aqui ó acho que ele cabe aqui né do lado da cozinha pronto resolvido ó já tá enchendo o último viveiro de mucura já esse cara aqui tá dormente tá dormente agora agora ele volta só em 32 ciclos aí eu já poderia começar a agilizar já também a parte dele ali de pressurização né para parar de escoar essa água por aqui então seca essa área aqui certo e a gente já começa esse projeto esse aqui já tá soltando cobre pra cacete deixa ele aberto deixa ele soltando certo não tem problema olha aí ó tem até banco de dados ali tem 13 banco de dados ali caramba filha da mãe do pacu maldito ele veio até a outra ponta ó mas já tá em 28% a selvageria isso é bom né qual que é o ideal ideal é você confinar os pacus no local tem vários glitch tá que envolvem o pacu tal eu não vou aplicar nenhum deles aqui né a não ser o fato de você confinar eles né que não é um glitch né porque esses blocos aqui eles contam como se fosse vazado né não contam como um divisor de salas para os pacus né então a água dentro deles é como se fosse um bloco inteiro de água vocês já viram isso na série passada né então eu vou confinar os pacus nesses blocos tá aí ele vai ele vai entender que todo aquário é uma área disponível para ele ir e aí eu vou ficar abastecendo eles com sementes e pegando os ovos e mano e bola e vida que segue e aí 460 mil calorias é dessas 460 mil 329 mil é hang conserve então não tô produzindo comida boa o suficiente ainda e aí ó aqui escava mais quatro de altura e só escavei três né aqui mais quatro de altura deixa eu ver se deu bom aqui deu bom hein ó acabou toda a água que tinha aqui para ser puxada essa bomba aqui não precisa mais significa que essa aqui é só espetar aqui eles não tem acesso a essa construção né pronto agora tem estamos isolados esse bloco aqui nem precisava mas tudo bem ó já secaram tudo aqui vamos aplicar aqui a velha técnica deixa eu pôr essa aqui em pézinha deixa eu pôr ela deitada assim também funciona né deixa eu pôr ela aqui deitada é que ela pega um bloco para lá só que eu sou obrigado a pôr outra porta aqui de qualquer maneira vai porta né sim dessa forma e ele vem acesso toda essa área e no momento oportuno eles vêm aqui quebrar isso aqui esse pacu aqui tá como 27% 26 agora acabou de comer então esse maldito né só que ele já tá com 17 anos de idade quando ele botar o ovo ovo sai na mesma selvageria que ele tá né e aí o pacu que nasce nasce com 26 no caso de selvageria né e aí você consegue você não fica num loop infinito tentando demonstrar um bicho né dessa forma vamos lá o que que eu preciso aqui terminar de remover essa água poluída e para fazer isso a melhor forma seria eu meter um capacetão nessa nessa bomba aqui ó dessa forma e aí eu consigo tirar toda essa água poluída e essa outra água também né e tem que botar esses cara para funcionar Marcelo mas você não tem mais linhas disponíveis se eu abrir aqui eu consigo meter uma linha aqui de graça hein é que eu queria fazer as linhas pela lateral tá por isso que eu tô enrolando eu quero fazer as linhas aqui pelo lado de fora essa é a minha ideia mas aqui como tá muito baixo muito longe de chegar tá e eu vou ter que trazer por aqui mesmo bom apesar que como eu tô com o mod de de decor né eu posso até passar cabos de alta tensão porque não ele muda a maneira como os duplicantes percebem a decoração e os cabos de alta tensão eles é eles diminuem né mas não funciona mais da maneira como era tanto é que eu tenho eu tomo um debuff maior por decor ruim mas eu posso passar um cabo de alta tensão para alimentar essas coisas que dão mais trabalho né deixa eu ver como é que tá aqui a passagem aqui nós tem várias pontes várias coisas no meio do caminho vamos lá vamos ajeitar vai quanto mais eu enrolar é pior uma ponte aqui uma aqui aqui não vai rolar mas isso aqui tá alimentando o quê as lâmpadas o alto coletor e a pesquisa tá eu troco depois então isso aqui sai fora isso aqui sai fora aqui vai uma ponte isso aqui sai fora isso aqui é o que tá alimentando tudo lá embaixo né é é isso mesmo isso aqui sai fora eu vou fazer essa alteração energética ainda tá mas agora não tô com pressa para isso e agora eu pego esse cabo aqui de alta tensão tá pegou o caniço ali no meio do caminho tudo bem isso aqui eu tenho que trocar e desce direto até aqui isso aqui eu tenho que trocar acho que assim é melhor tá isso aqui é melhor porque isso aqui consome muita energia pronto conecta aqui e esse caniço aqui foi para o espaço né demorou mas chegou a hora dele certo aí se eu quiser dar uma amenizada nessa decor que desce aqui eu posso colocar um bloco de adaptador né em cima do bloco eu coloco um uma escultura e aí quando eu tiver um pode ser de metal ou não tanto faz quando eu tiver um duplicante aí que cuida dessa parte vai ficar mais fácil mas eu preciso realmente botar isso aqui para funcionar para começar a fazer essa troca de temperatura ali embaixo aí ó já estão construindo já vai faltar alguma coisa falta aqui dessa forma e mais consumo elétrico né acho que eu desliguei tudo aqui né não tinha alguma coisa aqui uma ponte aqui ó dá até para separar alguns transformadores também aqui para baixo mas como eu falei depois a gente vê isso o mais importante é botar para filtrar essa água aqui nessa nova filtragem ó aqui já tá quase pronto hein abri aqui ó e aqui vai ser nossa área de lançamento eu vou tirar essa fabricação daqui só que esse cara aqui ele já poderia estar em outro lugar né ele já poderia estar aqui dentro já feito de aço eu perdi acesso ao aço porque eu não tenho eletricidade nos trajes tá mas o aço tá disponível assim ele tá aqui dentro morrendo de fome ó onde tem uma bolha d'água eu falo para vocês mano só porque eu não troquei o chão daqui ó se essas bolinhas elas iam estar aparecendo por toda a base tá se não fosse os blocos de malha ah peguei aqui que tá acontecendo ó filha da mãe estão comendo as sementes que estão aqui embaixo ainda já tá para botar o ovo né ó 1% ó só um pouquinho só um pouquinho lembrando que ele tem que comer do alimentador para permanecer feliz tá para ter uma boa postura de ovos o pacu tem que ir vermelho ele tá pegando zero de terra ou impressão minha os caras ainda não consertaram a selvageria voltou a subir ó tem que limpar logo essa essa área aqui mano ó já fez o capacete da bomba isso aqui evita que puxe a água tá só puxa a água poluída mesmo assim não deu tempo hein entrou aqui um pouquinho de água errada aqui ó vou até passar o players aqui para essa água voltar para lá pronto pode plugar aqui de volta eu tô só esperando eles terminarem de construir o cabeamento aqui para a gente dar continuidade para a gente quer dizer para a gente finalizar o episódio tá eles não fizeram lá ainda não o reparo aqui do hum é que reparo realmente é complexo né uma tarefa um pouquinho chata mesmo deixa eu colocar uma sub-10 aqui que parou completamente de chegar é enxofre lá pronto consertou já deve tá voltando já agora deixa eu ver perfeito voltou tudo mesmo vai quebrar aqui também ó deixa eu ficar de olho essas bolhas aqui vão quebrar não era para ter voltado né é que voltou vamos ver se vai quebrar aqui ó ah quebrou tudo mas o cano ainda ficou inteiro então beleza fecha aqui de volta pronto e vida que segue vambora como é que tá esse cabeamento aí quase pronto agora eu tenho uma prioridade na entrega do hidrogênio né então isso faz com que eu não tenha mais esses picos de de eletricidade né que eu tava me quebrando as pernas é que às vezes faltava energia na bomba e a bomba tem que ser constante né eu precisava de mais uma bomba na verdade aqui para para ser constante a entrega do hidrogênio porque acho que fica acho que só cada bomba sustenta 5 né e eu tenho 12 aqui então precisaria de mais uma bomba pelo menos essa área que eu já posso isolar novamente como é que tá a entrega de material tá ainda tá tirando ainda as tranqueiras tudo daqui tá tudo indo lá para cima e o churrasco quantos eu tenho opa 37 mil calorias de churrasco galera quer dizer que eu acho que estabilizou a fonte de alimentação principal aí hein isso me pareceu uma estabilização eu vou deixa eu pensar eu vou remover os rango fruto tá e a gente vai verificar como é que a comida vai se comportar nessa remoção certo com isso o meu agricultor vai ficar mais tranquilo eu ainda preciso fazer o sistema aqui mas eu tô removendo aqui aos poucos ó o minério aqui então isso aqui eu vou escavando bem na moralzinha eu podia ir escavando de 3 em 3 também mas eu acho que eu vou fazer diferente acho que eu vou fazer com escada mesmo que aí eu não perco o acesso né então aqui é 4 4 para cima e 3 para baixo é isso aqui ó aí eu consigo ir liberando tudo aqui aqui eu consigo escavar tudo já porque eles não perdem o acesso né e aí eu vou liberando esse metal aqui precioso esse minério de metal né que agora ele vai ser basicamente para trilhos né eu não vou mais produzir deixa eu até tirar se tiver receita ainda tem receita aqui de alumínio pode parar já que agora se eu for fazer eu vou fazer de cobre o vulcão tá ativo lá deixa eu deixar aqui para mostrar quanto de cobre eu tenho ó já tem 5 toneladas tá vendo e aí se eu precisar de metal eu uso cobre agora e ferro eu tenho que fazer de qualquer forma porque eu preciso do aço né então não tinha não tem não tem não tem desculpa e aqui eu acho que eu desliguei tudo né esqueci daqui ó faltou energizar por isso que parou ali de passar para lá perdi acesso ao aço esse vem para cá esse vem para cá e esse plug aqui pronto toda aquela água excedente foi embora já pingou lá embaixo agora eu estou bombeando duas águas ainda aqui mas é por pouco tempo tá quando essa água aqui de cima acabar eu vou bombear só a água poluída ó já está pingando aqui essa água deve estar fria provavelmente deixa eu ver ela deveria estar saindo dessa aqui ó ah tá mas deixa assim ó saiu o primeiro ovo ali ó tinha o dois né ah lá falei para vocês que o ovo ia ser de pacu tropical não tinha jeito era muito quente eu vou deixar zerar essa água toda aqui acho que o ideal mesmo era que eu plugasse essa água quando tivesse espaço né para deixar resfriar porque está descendo a água fria olha lá tá vendo ó olha o frio aqui ó tá vindo daqui ó e eu usasse aqui a prioridade acho que eu vou fazer isso é que eu quero trocar logo a água do do reservatório eu vou fazer o seguinte ó meto uma ponte aqui dessa forma e despluga aqui ó pronto aí agora vai sair mais rápido a salmoura ela tá 47 graus aqui só que ela tá vindo a 4 4 perfeito gente isso aqui vai ficar bonito hein isso aqui em pouco tempo já vai tá tranquilo aí ó como é que já tá né porque tá muito quente essa área aqui e aí depois vai entrar no sistema de refrigeramento normal né da base que né preciso aqui dos resfriadores agora que eu liberei de novo o acesso aqui em cima eu coloco aqui para fabricar plástico aqui de volta né eu parei completamente minha fabricação de plástico e eu tenho um cano que já traz petróleo até aqui ó que é esse cano aqui ó eu já posso usar ele já beleza depois a gente vê isso finaliza o episódio por aqui eu queria já iniciar esse processo aqui ó dessa água entre aspas fria começar a pingar lá embaixo né ela tá saindo aqui a 54 porque é a temperatura que tava aqui embaixo mas ó aqui já ó olha aí ó falei pra vocês que era rápido certo e ela já começa a pingar aqui ó só que eu tô perdendo temperatura né agora que eu me toquei que eles mudaram aqui né tinha esquecido esse detalhe a água tá entrando fria mas tá saindo muito quente eu preciso usar ainda essa água para resfriar debaixo mas no próximo episódio a gente vê isso beleza finalizar por aqui o mais importante é que já começou o resfriamento a gente se vê lá valeu falou o ovo de pacueiro tchau tchau